Vamos Amor 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 Amor Vamos Amor 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 Que agora, longe de mim, você possa, enfim, ter felicidade. Vem que eu faça um tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá. Meio passional por dentro, se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar. Ia feito um pé de vento, sem pensar no que aconteceu. Nada, nada é meu, nem o pensamento. Por falar em nada que é meu, encontrei o anel que você esqueceu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Nem está gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Nem está gravado, só você e eu. Logo, logo assim que puder, vou telefonar, por enquanto está doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vou saber que andei sofrendo. E que agora, longe de mim, você possa, enfim, ter felicidade. Vem que faça um tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito um pé de vento. Sem pensar no que aconteceu, nada, nada é meu, nem o pensamento. Por falar em nada, que é teu, encontrei o anel, que você esqueceu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Nem está gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Nem está gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Nem está gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Nem está gravado, só você e eu. Só você e eu. Só você e eu. Só você e eu. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cantem o samba de moda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Canta e ciranda ao freio. Cucu, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Quem canta suas mares espanta lá em cima do muro, o samba no asfalto. Eu canto o samba em rezo, um samba em alento e um parte do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Vem tristeza, vem tristeza. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Pois Martinho é bom de cantar, a vida vai melhorar. Mas é claro que vai melhorar, que pior não pode ficar. Com a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Mas a vida só vai melhorar, que a vida vai melhorar. Quando o Vasco ganha, a vida vai melhorar. Aí eu vou me ver. Não vai melhorar, que a vida vai melhorar. Vou andar pra lá em praga, não vai melhorar. Vou só andar pra lá em praga, não vai melhorar. E eu vou cantar e sambar, que a vida vai melhorar. Mas já estou cansado de cantar, que a vida vai melhorar. A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte. Pra quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder, faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito. Se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já era um vencedor. Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu nunca faltou. Na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele. Nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Clareou, pode a dor uma noite durar. Mas o novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. Clareou, 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 clareou. Sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode adorar uma noite de dar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar, clarece o marinho Oh, 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 oh Clareou Clareou Oh, 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 oh Clareou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos amor Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É na areia, água de coco, um beira do mar É na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É na areia, água de coco, a cervejinha É na areia, água de coco, a cervejinha, água de coco, a cerveja A gente junto Nós dois Mil ideias, uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia A caipirinha A água de coco A cervejinha É na areia A água de coco A beira do mar É na areia A caipirinha A água de coco A cervejinha É na areia A água de coco A beira do mar É na areia A caipirinha A água de coco A cervejinha É na areia A água de coco A beira do mar Pedra areia, caipirinha, água de coco, cervejinha Pedra areia, água de coco, beira do mar Beira do mar Logo, logo assim que puder, vou telefonar Por enquanto está doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Vem que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E a feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Logo, logo assim que puder Vou telefonar Por enquanto está doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa, enfim Ter felicidade Vem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar E afeito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada Que é teu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda ao freio Cucu, machixe, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Quem canta suas mares espanta Lá em cima do muro, o samba no asfalto Eu canto o samba em rezo Um samba em alento e um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Sem palparo, só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Você tenta vai melhorar Mas a vida só vai melhorar E não vai melhorar Quando o Vasco ganha E não vai melhorar Aí eu vou me melhorar E não vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cantar E não vai melhorar Vou sambar pra lá e pra cantar E não vai melhorar E eu vou cantar em samba E não vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça Levante a cabeça Amigo a vida Não é tão ruim Um dia a gente perde Mas nem sempre O jogo é assim Pra tudo tem um jeito Se não teve jeito Ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Já era um vencedor Quem sabe a dor De uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu Nunca faltou Na hora certa O bom Deus Dará Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode a dor Uma noite durar Mas o novo dia Sempre vai raiar E quando menos esperar Clarear 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 Oh 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 Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus e quem tá com ele Nunca está só O que seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Foz da dor uma noite já Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clareou 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 Oh, 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 oh E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Vem que eu faço tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nem está gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nem está gravado, só você e eu Logo, logo assim que puder Vou telefonar Por enquanto está doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa, enfim Ter felicidade Vem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar E afeita um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada Que é teu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nem está gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nem está gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nem está gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nem está gravado, só você e eu Só você e eu Só você e eu Nessa que meu barco se perdeu Nem está gravado, só você e eu